Eu sei de onde é que vem esse olhar Eu sinto que você está tão perto de mim Seu jeito a seu jeito Seu beijo que me faz flutuar Se for pra me tirar de você que eu morra Só de pensar que hoje a gente vai se amar Gosto quando chega assim de surpresa Gosto desse beijo ardente que queima Não, não vá tão cedo, eu preciso de você Seu jeito a seu jeito de amar O tempo todo é o que me faz flutuar Se for pra me tirar de você que eu morra Só de pensar que hoje a gente vai se amar Gosto quando chega assim de surpresa Gosto desse beijo ardente que queima Não, não vá tão cedo, eu preciso de você Só de pensar que hoje a gente vai se amar Gosto quando chega assim de surpresa Gosto desse beijo ardente que queima Não, não vá tão cedo, eu preciso de você Não, não vá tão cedo, eu preciso de você Não, não vá tão cedo, eu preciso de você Não, não vá tão cedo, eu preciso de você